Hello amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta no server ETERNAL E hoje eu queria domar um bichinho ice, mas tá difícil, eles não tão caindo Eles tão com o topor bugado, eles não tão recebendo o topor Esse aqui ó, ele tá com 8 mil, mas ele não, tipo, não levanta, quer dizer, não levanta, não aumenta Tem o tilacoleo que eu queria, que é muito legal Muito bonito Olha aqui ó E não importa, eu já tentei o dardo, eu já tentei o peteiro, mas ele não, o topor dele não aumenta Ele tá com 2.400 travado, não aumenta Ô, 24 mil de topor Enfim, vamos ter que procurar outra coisa, né, porque o que eu queria não vai dar Eu tô olhando lá, a minha arminha aqui, na hotbar Toda vez que eu olho pra ela eu penso que é um O prime Aí eu tô meio que, toda hora, tipo, vocês tão vendo, eu olhando pra baixo é por causa disso, tá? Porque eu, às vezes, esqueço, eu sou meio burro, eu esqueço e tô olhando pra baixo Olha, tem um mamute Eu tava querendo Ai, fazer uma coleção de... Que bicho que é esse que tá aqui pegando fogo? Uma de gelo, olha, velho, que bonita Aqui é danado Nossa, acho que não vai pegar Cadê ela? Ó, tem nada de topor Tá triste Eu tava querendo fazer uma coleçãozinha de gigano Tem esse prime aqui Lá perto de casa tem um de topor e um de fogo, eu acho Talvez eu faça uma coleçãozinha Ó, tem outro de fogo aqui Ó, ali, ó Outro de... De topor Qual que é aquele ali? Eternal Rex 1200, ó Eita, que bichão Olha, tem um burilão ali Vamos ver o burilão Dominus Gorilla 120 Aí, só es... Ah Quase morri Eu quase morri O bicho é bobolado Olha isso Pulando que nem uma pelereca doida Tem um dragão também, né? O que será que esse bicho come? O problema é Eu não recuperei minha vida Ai Queria me matar Bicho danado Ah, é verdade É, tinha um dragão Mas eu não sei Cadê ele? Tá ali Eu acho que eu vou morrer, gente Ah Não Eu morri, eu sabia Eu tava já com menos da metade da minha vida A gente tá pertinho aqui Só pegar o... 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 O amarelinho A gente vai lá Por que pegar o amarelinho Se a gente tem o nosso... Poison Dragon Que eu não fiz o nome ainda nele Mas... Vamos por ele Ahm... Eita Começou a chover aqui Vai ficar com uma nebrina Travou Tá lá no gelo Acho que talvez com... Eu espero que ele não morra Travou Tô Pra lá Que dragão aqui Bora lá Resgatar o nosso... Erva... Ué Tu subiu aqui ou é outro? É outro Ai meu Deus Ai meu Deus Ele tá tomando muito dano Vem pra cá Vem piteiro Ai Isso Muito bem Nossa Vamos ficar do lado de um indúminos Ai Vem cá Olha que bonita Águia de gelo Ai meu Deus Tanto barulho Que... Não dá pra entender muito bem O que tá acontecendo Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Tá Não dá pra pegar ele aqui Ainda bem que eu soquei vida nele Se não Não ia dar Pra ele sobreviver Porque ele tá meio sangrado Ai meu Deus Isso é triste Ai meu Deus Desce 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 É bugado demais Olha o dragão Ah meu Deus Vamos Vem aqui Cadê você? Tá bom 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 Tá pick up Bora lá Dragão Você já recuperou sua vida? Lá naquela Vamos ver aqui Cadê ele? Tá ali Será que ele tentou pôr falando nisso? Ai meu Deus Eu não peguei meus coisas do inventário Tô com medo Será que ele vai me catar se eu descer? Certo Cadê ele? Ai Que medo Ai Tá ali Só colocou Eu tô pôr bem alto Vamos lá Vamos lá Que a gente vai derrubar ele agora Tá fugindo? Cadê ele? Desse tamanho Fugindo? Que feio Olha só Que praga Ai Que susto Achei que eu tinha matado ele Com certeza ele caiu Mas eu tô batendo nele Porque eu sou uma praga Tá Calma aí Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Ai meu Deus Ele me deu uma bocada Jesus Por que que você ainda tá sangrando? Ah tá Não Você tá ocupando a sua vida Ok Ainda não tô com a poção Mas Tá bom né Vamos ver aqui Eu acho que talvez Eu acho que talvez com Fica ai Fica ai Prime tu come Eita Dá pra evoluir Ai Só que o problema Eu já tô com o bicho no pescoço E agora Fica ai Fica ai Eu vou lá em casa rapidinho Já volto Hihi Pantinho Eita O macacão ali gigante Andando que nem gente Até Olha Acho que ele faleceu Olha O giganoto Prime Eita Não consigo nem falar o pentecos Vamos 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 Não precisa de céu Nossa senhora Vamos ver A vida dele Nossa Nossa só 13 milhões 17 21 26 A gente pode evoluir ele para O poison O speed Nossa E o power Por que 25 tokens Você acha que eu arranjo o token da onde meu rapaz Eita O giganoto pentecos matou Gente olha aquele bicho ali Ele tá sangrado Mas Ele matou O outro Eu não sei quanto de dano ele tá dando Senão eu mataria esse prime aqui Porque eu tô com medo Já tá regenerando Não larga Nossa 246 mil Ah Nossa Matou 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 Mas estamos Estamos sangrando Ai Nossa senhora Gente do céu Ele arrancou de certa forma A metade Mais da metade Na nossa vida Uau Deixa eu jogar essas coisas aqui Incomoda Certo Vamos ver aqui 65 pontos Vamos colocar um pouquinho De Speed Tá bom 160 Vamos colocar só mili Nem lembro Quando ele tava dando 200 Quantos Não sei Bom A gente vai ver agora Quanto que ele vai dar Um milhão já Com o direito Ele dá isso Quer dizer O esquerdo Direito ele taca pedra Caraca O bicho 80 mil 88 mil De dano Tava dando E O C A gente só Querida mesmo Tá bom Mas é difícil Eu não gosto de bicho Que trava Para bater Ah é Ele pula Ele dá um pulinho Mas é Acho que é bonzinho Ele Bem Fortão Vamos colocar o resto Aqui Tudo em dano Se bem que Arrancou bem Da vida 34 39 43 47 52 60 Acho que tá bom Ah Eu vou Dessa vez Eu não vou fazer Que nem o do último vídeo Eu vou Da infinitas stats Aqui Eu vou tirar Porque O meu Tadinho Do meu Ah e esse daqui Ah ele vira sim É que Quando ele tá andando Ele vira bem devagar Mas Não queremos correr o risco De fazer a mesma Coisinha que fizemos Né Com O nosso Rex Eu não sei se a gente A gente já tá Fulpada Não sei quanto a gente Vai tá dando de dano Mas vamos tentar aqui Três milhões Três milhões Três milhões Três milhões De dano O carno foi Seco ali Pra Com o meu corpo E não tem mais corpo Tadinho A gente consegue escalar A gente consegue escalar A gente consegue escalar Eu vou ser o O alfé Eu vou ser o alfé Tem um macacão Por aqui Mas eu tô com Com medo De encarar ele Tá batendo Matando bastante Bicho meu Bem pouco Nossa A águia tava aqui Ela já foi pra lá Pro outro lado Vamos ver o Rex Ai meu Deus Tadinho Deve ver que a Lucera Morreu Nem sabe por que Ó Esse Rex aqui De gelo Morre Miseria Porque você Não dá pra domar Muito triste com você Tinha um macaco Por aqui Vamos matar Essas Primes Então Oi Tiranos pelado Ali Olha ali Oi Tiranos pelado Ó Ah Agora de perto Ele parece pelado Olha como que ele fica Magrinho É Não dá não O macacão é muito forte Muito, muito, muito Muito forte Eita Tem um monte de Gigano aqui Ai Ele não tá madando Nossa Tadinho do Gigano Numa só Vai Ai 1200 O Prime Como ele não deu a mordida A gente ficou Veio que tranquilo Um Rex eterno 1200 Tipo Nem chegou perto Só deu uma no soco Na cara dele Ele ficou todo torto Todo troncho Tadinho Ai ai Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Do macacão Não se esqueça de se inscrever No canal Passa no canal Do peixe Morre Morreu Babyzinho Esquece de passar no canal Do pessoal Que também tá com série Aqui Do Dex Do Bacon E da Candy E a gente fica de se ver No próximo vídeo Olha como que ele é gigante Ele não cabe na tela Nossa Ele é muito gigante Então Falhou Tchau Tchau E sagrou